Vamos para o cavalo com alças, vem aí o Levente Wagner da Hungria E aí Está aí, agora sim, o atleta que acertou a série que se propôs O primeiro que a gente vê saindo satisfeito com a apresentação que fez Não tem um grau de dificuldade tão alto quanto os atletas que se apresentaram antes Que são medalhistas europeus, campeões mundiais, medalhistas olímpicos Mas teve uma boa passagem, ele foi equilibrado nas eliminatórias Teve 14,550, conseguiu uma nota tão boa quanto essa Se não melhorar o seu resultado, conseguiu cumprir o importante Que é entrar na final, acertar a prova de cavalo É um aparelho muito complicado, é um divisor de águas na competição Hoje a gente tem uma competição por aparelhos Então cada atleta é especialista em uma prova e é pontuada por essa prova Mas em outras competições, como por equipes e no individual geral Você tem a soma de todos os aparelhos E o cavalo é um momento sempre muito difícil Então você acertar a prova, você traz segurança pra você Traz segurança pro seu time É uma nota importante Ser bom de cavalo é sempre uma cartada na manga na ginástica 15,300 e a nota a ser batida Vamos ver aí se o Levente Wagner da Hungria consegue superar Essa nota que eu falei, que é do Oleg Vermelhev da Ucrânia E essa prova de cavalo especificamente é uma prova que o Brasil está buscando um nível Melhorar o seu nível, porque o Brasil já está entre os melhores países do mundo Por equipes, se melhorar um pouco a prova de cavalo a gente vai pro topo 14, 7,66, ele fica no terceiro